O sol entre o piquizeiro. As flores já começam a nascer. São sinais que o piqui já está a caminho. E é tanto pé de piqui que a gente perde de vista. O piquizal de Emater tem mais de mil pés de piqui. Esse aqui tem a marca azul porque é um piquizeiro que foi melhorado geneticamente, ou seja, dá mais frutos e de qualidade melhor. Já esse aqui, que tem a marca vermelha, é o famoso piqui sem espinho, que foi desenvolvido pela Emater em parceria com a Embrapa. E tudo isso aqui deu uma safra recorde no ano passado. E a expectativa é que seja ainda maior esse ano. De tantos produtores nos procurarem para tirar a raça dos seus piquis bons, nós fizemos esse plantinho com mil plantas, sabe? E essas mil plantas foram avaliadas. Então, o que já veio para cá, já veio bom. Porque o produtor já queria manter, porque era bom de comer. E aí foi isso. E agora nós já disponibilizamos os piquis sem espinhos para os produtores plantarem. E a produção indo para a OVG a gente completou. A safra desse ano, assim como a do ano passado, vai ser doada em parceria com a OVG para famílias carentes. Afinal de contas, um litro de piqui custa entre 20 a 30 reais. A gente decidiu fazer essa doação dessa safra do ano passado ao Banco de Alimentos da OVG. Foram mais de 7 toneladas de piqui. Esse ano também temos uma previsão muito otimista. E da mesma forma também será doado ao Banco de Alimentos da OVG, fazendo com que esse produto de várias tonalidades de cor diferente, vários sabores diferentes, porque são mais de 500 espécies de piqui diferentes, e fazer isso chegar à mesa das pessoas em vulnerabilidade social. O ano passado nós tivemos uma safra surpreendente e não tínhamos freezer nem câmara fria para armazenar esse piqui. Aí ele teve essa ideia de disponibilizar para o Banco de Alimentos da OVG. A EMATER reúne diferentes variedades de piqui encontrados na natureza. O trabalho aqui é grandioso, que vai da pesquisa até o manejo. Agora está ao alcance de todos, já que piqui no prato é felicidade de todo goiano.